Alô, tudo bem? Tente ligar Se parecia meio tensa Querendo desistençar Chiques, a gente pode sair Se divertir em outro lugar Eu sou a melhor companhia Mas o que não vai refusar? Se solta Sorria Esqueça Da vida Lá fora Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Ganhando toda grana que chega pra gente Tentando as matas e soltando fumaça Aqui Mas nem sorria hoje é 18k no dente 600 cavalos é melhor não ficar na frente Mas quem diria que um dia a mochila rasgada E vira um jaguar O mundo gira Graças a Deus hoje é liberdade pra gastar Bota na conta do pai Que não vai ter problema Que não vai ter problema Minha vida é um filme Eu vivo num filme Coisa de cinema Alô, tudo bem? Sem celular Tente ligar Parecia meio pensar Tendo desestressar Se quis a gente pode sair Se divertir em outro lugar Eu sou a melhor companhia Mas se a gente não vai refusar Mas se a gente não vai refusar Se solta Hoje queima pro do dedo Eu seguro se é lidar com isso Piquei um cossê Muito cheito A dela é tirar talcinha da frente Brasso é como se a cama fosse inferno Ela de quatro é um monumento Foi maravilha do mundo Ela de medo é melhor que qualquer sinfonia Beto bem nem tava ligado Foda que eu sinto esse o bobo que eu tenho Na bunda dela que me custa, cara Nunca vou morrer de amor Comigo de bolso lotado Eu nunca vou morrer de amor Comigo de bolso lotado Eu só quero porra minha paz Eu nunca vou morrer de amor Eu nunca vou morrer de amor Comigo de bolso lotado Comigo de bolso Quiui Me explica Juninho Puká Comigo de bolso gotica Eu nunca vou morrer de amor Eu nunca vou morrer de amor Quem morrer de amor Ya será aquela hora Guiça-rui Bartó, porra Eu nunca vou morrer A nossa série Que Laden pleasure Obrigado.